Olá, meus amigos! Meu nome é Diana DeMarc, essa é a Escola de Costurar, e hoje eu trouxe pra vocês mais uma Dica Express! Hoje, nós vamos falar sobre embeber o tecido. Você que é iniciante na costura, começa a ouvir esses termos e não sabe direito pra que servem e como utilizar eles. Então, embeber nada mais é do que você diminuir um pouco o tecido pra que ele se encaixe perfeitamente em outra parte do tecido. Isso normalmente é usado em mangas. Então, o que acontece? A manga é um pouco maior do que a cava. E quando você vai encaixá-las, sobra tecido da manga. E é nesse caso que a gente usa essa técnica de embeber. Ele dá um efeito bem legal, dá um caimento melhor na manga, e é usado normalmente em técnicas de alfaiataria. E como eu vou saber quando que eu preciso embeber uma manga? Normalmente, você vai pegar o molde, e quando você for encaixar a manga, ela não vai servir direito. Nesse caso, você embebe ela, da forma que eu vou ensinar, porque ela com certeza vai ficar melhor, mais bonita e bem perfeita na hora de vestir. A primeira coisa que você precisa fazer pra embeber a sua manga, é passar uma costura com um ponto bem largo, ali naquela parte de cima, que ela vai dar como se fosse um franzido. Mas a nossa intenção não é franzir. Então, você faz esse franzidinho bem curtinho, bem pequenininho, que fique dessa forma. Aí, eu já tenho a blusa, ela tá com os ombros costurados, e você pega ela, você faz um piquezinho pra marcar exatamente o meio da sua manga, e a partir desse meio, você vai alfinetar a sua manga embebida na cava. Então, é importante que você deixe uma sobra de tecido dessa manga, dessa forma que eu tô mostrando aí. Exatamente pra que não fique franzido. Porque se ficar franzido, ele não vai ficar assim, ó, perfeito. Ele vai ficar como se fosse uma manga bufante, e não é o que a gente quer. Depois que tiver todo alfinetado, você passa uma costura reta, prende esses dois tecidos, e você retira aquele excesso que a gente deixou. E vai ficar assim. Agora, você faz overlock, ou acabamento que você achar melhor. E já vai estar pronta. Se ficou alguma dúvida a respeito dessa técnica, você pode me escrever, a gente vai conversando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. E se você gosta de costura, de dicas, do melhor que você encontra nesse mundo, inscreva-se aqui no canal, porque a gente sempre tem novidades por aqui. Um grande beijo, e até a próxima!